O interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio de Soares e São Soares, encaminhado pelo portal Fale com as Comissões, solicitando que essa comissão realize uma visita às instalações do 10º BPM, pois o alojamento e o vestiário estão precários. Não existe local adequado para a troca de roupas e para a higiene pessoal e o número de banheiros é reduzido. A presidência informa que este deputado já esteve presente no alojamento do 10º Batalhão e este deputado destinou uma emenda de R$ 100 mil para a reforma e ampliação desse alojamento e será executada este ano. Portanto, não há necessidade da visita da comissão. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições, das quais foram designados os relatores. Projeto de Lei nº 3.164, deputado João Leite, e nº 4.464, de 2017, deputado João Magalhães, no primeiro turno. Projeto de Lei nº 949, de 2015, deputado Léo Portela, nº 3.143, de 2015, e nº 3.276, de 2016, deputado João Leite, e nº 4.813, de 2017, deputado Sargento Rodrigues. A presidência passa a presença dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, deputado doutor Eli Grilo, considerando requerimento de autoria desse deputado. Recebo a presidência da comissão e passo a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. requerimento nº 2.29, barra 19, turno único, é do deputado Sargento Rodrigues. Em votação. Em votação. Não havia discussão, nem votação. Aqueles que apovem, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado doutor Grilo. A presidência passa a terceira fase do dia, compreendo discussão e votação de proposições da comissão. A presidência passa, a presidência está a base da deputada doutor Grilo. Aliás, a presidência solicita ao deputado doutor Grilo, apenas que assine dois requerimentos que tratam de situações já tratadas anteriormente, no nome dessa comissão, apenas fazendo a correção quanto à audiência pública, que será realizada da Comissão de Segurança Pública no dia 29, lá no Palácio Tiradentes. E um outro requerimento, para que a gente faça uma visita ao governador do Estado, uma agenda na cidade administrativa ao governador do Estado, também tratando o mesmo tema. Uma vez que, caso a gente não consiga ter o desejado na primeira audiência, nós faremos a visita. Então, solicito à V. Exª também que possa assinar o requerimento, juntamente com esse deputado, uma vez que a V. Exª participou diretamente das primeiras tratativas com o governador em face da pauta dos servidores da Segurança Pública de Minas Gerais. Presidente, aproveitando essa informação, eu gostaria de... A semana passada nós tínhamos um requerimento já... Nós tínhamos um requerimento já confeccionado, porém não protocolado, porque, tendo em vista a visita que eu fiz lá no Sindars, porque é o sistema dos agentes prisionais, e fomos lá, fizemos uma visita lá, fui tomar um café, convite deles, e discutimos a questão do sistema prisional hoje. E, V. Exª já tinha, parece que quando chegou aqui para protocolar, V. Exª já tinha protocolado, nós estávamos pedindo audiência pública para tratar desse assunto com o sistema prisional. Então, eu gostaria de dizer que foi uma colocação oportuna, nós precisamos discutir realmente a questão do sistema prisional. Nós temos uma parte do sistema prisional que ainda funciona com precariedade, que não são concursados, eu ainda não sei o número, quantos ainda tem, mas eu já disse isso aqui no plenário da casa. Às vezes, os governadores que nos antecederam, aí, que antecedeu o atual, faziam a convocação, a contratação precária de um agente do sistema prisional. Ele trabalhava no sistema prisional, venceu o contrato dele, venceu o contrato dele, ele foi dispensado, ou seja, ele foi para a rua encontrar com aqueles, os mesmos caras que ele cerceou a sua fuga, a sua saída, dois, três, quatro, cinco anos, às vezes até oito anos, e hoje está na rua enfrentando esse pessoal lá. Então, isso precisa ter uma responsabilidade muito maior do que da forma que está sendo colocado. Então, eu tenho conversado muito com o pessoal do sistema prisional, e eu acho que nós vamos, nós vamos caminhar para ajudar eles aqui nessa comissão. Ok. E digo a V. Exª, V. Exª pode contar com todo o apoio dessa Presidência, nos encaminhamentos que V. Exª trouxe, e todos eles são absolutamente pertinentes, uma área muito sensível da segurança pública, que é o sistema prisional. A Presidência, considerando que o requerimento está assinado pelos três deputados, passa a fazer a leitura e votação desses dois primeiros requerimentos. Os deputados que subscrevem, requer de V. Exª, em termos regimentais, seja realizada visita ao governador do Estado, no município de Belo Horizonte, para tratar em agenda com o mesmo da pauta de reivindicação dos servidores da segurança pública, notadamente a ausência de recomposição das perdas inflacionárias, nos últimos quatro anos, parcelamento de salário que dura três anos e dois meses, e, por consequência, o impacto dessa grave situação na política estadual de segurança pública, na medida em que o número de suicídios e licenças por motivo de saúde, dentre essas, por razões psicológicas, têm aumentado a cada dia. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, os deputados que subscrevem, a queda de V. Exª, seja realizada a audiência pública para debater a gravidade da situação em que são submetidos os servidores da segurança pública, notadamente quanto à ausência de recomposição das perdas inflacionárias nos últimos quatro anos e o parcelamento dos salários a três anos e dois meses, e, por consequência, o impacto da política estadual de segurança pública. Ressalta ainda que a audiência pública será realizada no saguão do Palácio Tiradentes, na cidade administrativa, conforme já comunicado aos colegas deputados. Em votação, os dois requerimentos. Srs. Deputados, com a própria permanência, como se encontra, está aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Elie Grillo para leitura de outros requerimentos de meia-autoria. Assuma a presidência dos trabalhos e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para leitura dos seus requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve a queda de vossa excelência de regimentais, seja o senhor Ricardo Rondinelli Nunes Santos, capitão PM, convocado a comparecer em reunião desta comissão para prestar esclarecimento sobre as comunicações disciplinares 10 e 13 em seus consequentes procedimentos administrativos, oriundo do 15º 1º Batalhão sediado em Janaúba. Necessário se faz lembrar que travamos lutas históricas para superar os obstáculos que até lograr êxito na promulgação do novo Código de Ética e Disciplina dos Militares, Lei 14.310, cuja relatoria em dois turnos coube a este parlamentar. Esse código veio reafirmar o status de cidadão e sujeito de direito consagrado na Constituição da República, mas, infelizmente, são negados aos militares até o ano de 2002. Nesse contexto e por força da norma contida no artigo 99 do Código de Ética, o famigerado RDPM, o Decreto 23.085 de 83, foi definitivamente revogado e sepultado de ver se que, dentre as várias arbitrariedades contínuas naquele RDPM, também denominada quebra de cadeia de comando, vide item 89 do artigo 3 do RDPM, não mais encontrava validade eficaz diante da garantia do direito de petição petrificado na linha A do inciso 34 do artigo 5 da Constituição da República, muito embora o capitão continue fazendo comunicação disciplinar de policiais militares a revelir ao repio da lei da Constituição, desconhecendo o próprio Código de Ética e Disciplina dos Militares que ele está sujeito. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao Corregidor-Geral do Estado de Minas Gerais, à ouvidoria do Estado de Minas Gerais e ao Núcleo de Correção Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedido de providências para que sejam adotadas medidas que a Bíblia faça a ocorrência de perseguição e assédio moral em desfavor de Raquel Nascimento Silva, psicóloga, no Centro Socioeducativo Santa Terezinha, localizado no bairro Horto Néstor Capital. Conforme relatos encaminhados a ex-deputada, a psicóloga e servidora pública efetiva, ocupando o cargo de analista executivo de defesa social, por exercer sua atividade na vaga inclusiva para PCD barra visão molecular, é submetida a diversas interpelações e questionamentos por parte dos respectivos diretores da unidade e colegas da equipe. Menciona que, por três anos consecutivos, passou por três avaliações, junto à equipe de perícia médica do Estado, a qual concluiu positivamente pela compatibilidade. Infelizmente, é uma prática rotineira, doutor Elegre, o assédio moral no sistema prisional que ainda precisa ser melhor estruturado. Então, aqui é um pedido de providência. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao prefeito municipal de Barbacena, pedido de providência, para que sejam nomeados de imediato os candidatos aprovados a um concurso público, edital 02-2015, realizado para provimento dos cargos públicos de guarda municipal. São 14 candidatos aprovados no certame homologado. Outro e último requerimento, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que disponibilize para a companhia que serve à comarca de Matias Barbosa, uma unidade de base móvel para o melhor atendimento à população e manutenção da segurança local. Esses são os requerimentos. Em discussão, os requerimentos, ora, lidos pelo deputado Sargento Rodrigues. Sem discussão, coloque em votação. Não, em discussão, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente, deputado Sargento Rodrigues. A presidência informa que fez uma leitura aqui, que é evocada. Vamos retificar a leitura. Requerimento do deputado Betão, do PT. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, os termos do artigo 103 do regime interno, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir providência para que disponibilize para a companhia que serve à comarca de Matias Barbosa, a unidade de base móvel para o melhor atendimento à população. Requerimento de autoria do deputado Betão. Vossa excelência, eu entendi, até bate móvel. É uma base móvel. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. A presidência... A presidência agradece a presença dos colegas parlamentares e a contribuição e informo aos demais... Eu peço a assessoria, novamente, da Comissão de Segurança Pública, que informe imediatamente aos membros da Comissão de Segurança Pública, efetivo e suplentes da comissão, a realização de audiência pública no dia 29 de março, às 13 horas, no saguão do Palácio Tiradentes, na sede do governo do Estado, na cidade administrativa, conforme requerimento aprovado por orientação da gerência das comissões temáticas aqui da comissão e também por solicitação da ilustre, secretária-geral da mesa, a doutora Luísa Ohmen. Já estão aprovados os requerimentos que comuniquem imediatamente e que a assessora Flávia elabore imediatamente as comunicações internas, comunicando aos deputados federais. Deputada Alê Silva, que participou da primeira reunião com o governador, o deputado federal Léo Mota, o deputado federal Subtenente Gonzaga, o deputado federal Língon Portela e o deputado federal Cabo Júnior Amaral, da respectiva audiência pública para que suas excelências compareçam e dê a contribuição, uma vez que a pauta a ser debatida é continuidade da primeira reunião tratada com o governador no dia 22 de fevereiro na cidade administrativa. Vossa Excelência tem a palavra. Antes de finalizar, senhor presidente, eu não sei a conveniência, mas eu acho que de bom ouvitre também seja convidado o deputado delegado Marcelo Freitas, que é um deputado federal ligado à segurança pública, doutor Marcelo Freitas, às vezes ele pode dar uma contribuição. É, mas eu acho que foi tão bem divulgada essa questão que todos os deputados têm conhecimento dos fatos, eu acho que ele poderia somar nessa questão. É, vai fazer o convite até por também respeito à situação dele, que é membro da segurança pública, embora seja da União, mas pode nos ajudar nessa questão. E, às vezes, alguma discussão que precisa ir até Brasília, ele poderá estar junto. Então, eu solicito que a comissão faça o convite, se ele se interessar, ótimo. Se não interessar, também não tem problema, não vai prejudicar em nada o andamento da situação. Ok? Ok. Conforme sugestão do deputado doutor Eli Grilo, também que se envie comunicado à luz do deputado federal Marcelo Freitas, deputado federal e delegado da Polícia Federal em exercício de mandato. Que seja encaminhado também o convite imediatamente a essas autoridades, para que todos tomem conhecimento com a devida antecedência da agenda. Dago ao deputado João Magalhães, desejo fazer luz da palavra. Desejo fazer luz da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para próximas reuniões, conforme pauta assim determinada. Agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos. Obrigado.